Macha lenta, hein? Macha lenta, hein? Macha lenta, hein? Vamos aqui com o Reginaldo? É nóis. Fusquinha dele, Reginaldo, como é que você tá? De boa? Vai, tá ligado, né? Tranquilo, né? Tá na paz. Conta pra nós um pouquinho do fusquinha pra nós, Reginaldo. Então, Marcelo, esse fusquinha aqui, eu comprei ele, ele foi de um senhor, eu fico com ele uns 15 anos, que eu fiquei sabendo, né? Comprei dele, dei dele um talento, vendi ele, um colega meu. Eu nem quis levar o carro, não. Eu que levei o carro e deixei lá na casa dele. Aí, ele levou ele pra oficina, fez a instalação de freio dele, trocou tudo, arrumou os freios. Comprou pra lama, comprou capu, comprou para-choque. Comprou umas pecinhas pra restaurar ele, ele queria reformar ele. Mas, e, como se diz, fusquinha você tem que gostar mesmo, né? Senão, não evolui. Independente, qualquer carro antigo, né? Aí, eu não quis mexer, não. Ele pegou e me ligou, querendo me vender o carro. Aí, eu falei, não, eu... Foi na época que eu tinha quebrado a cavícula, eu nem tava trabalhando, tava de atestado. Eu falei, não, eu não dou conta de compro pra ele agora, não. E passou, foi passando, ele me ligou de novo. Imagina, eu quero comprar o fusquinha. Aí, eu falei, não, eu comprei esse fusquinha pra trás. Aí, eu já tinha, mais ou menos, pensamento na cabeça, né? O que eu queria fazer. Aí, o mais que eu combinou, ele falou, não, pode ir lá buscar o fusquinha. Aí, eu levei um mecânico, que ele é protinado ainda, né? Levei um mecânico, bateria, funcionamos ele, levei ele embora, me deu as peças. Os para-lama que ele tinha comprado, eu fui montar, porque eu já pensei, mais ou menos, em mudar o estilo dele, né? Montei os para-lama dessa cor. Claro, eu dei nele um talento, né? Pra ele ficar nesse estilo aqui, né? O estilo mais rústico. É, o capu, ele tinha comprado, porque o para-lama dele, os dois para-lama e o capu não era bom, não. Ele pegou e comprou esse capu também, já branco, eu dei nele uma lixada. Tipo, pátina do tempo, que fala, né? Quando o carro vai acabando a pintura com o tempo. Mas eu adiantei o procedimento, né? Aí eu pus os para-lama, o capu, os para-choque dele eu mudei, coloquei esses pretos aqui. Mas futuramente eu quero pôr uns cromados, eu não agradei do preto, não. Vou trocar. Ou você põe tudo preto, ou você põe tudo cromado. Aí eu vou pôr tudo cromado. Rumei os banquinhos original também, porque os bancos dele não eram original. Era aqueles banquinhos adaptados, que você faz aquele encor de cabeça. Eu não queria, hoje em dia já não usa mais, eu queria o original. Aí eu rumei os banquinhos, troquei. O volante dele também não era original, eu rumei o original. Falta colocar o ar ainda, né? Não coloquei. Falta colocar o ar. Falta fazer o interior dele, porque o interior dele não tem. Tem que fazer o interior, encarpetar, reformar os bancos. O motor dele eu troquei também, pus 1.600, ele é 1.500, eu coloquei 1.600. A suspensão eu fiz igual aos outros, coloquei com a traca dupla, né? Esse aqui eu, quantos dias? Eu avancei mais um pouquinho no oeste dele, coloquei 4 centímetros de cada lado. Eu fiz uma encurtação maior nele. Na traseira eu coloquei com a traca e as rodas da Tala 7, né? Uma roda que eu comprei lá em São Paulo, ela foi feita. Top demais. E coloquei uma das vidas da época, né? Da pep escola. E é isso aí. Mas futuramente ainda não tem que mexer, né? Igual eu falei, vou trocar o para-choque, vou fazer o interior, né? Vou fazer o interior, trocar o para-choque, bolsa para os osso encromado. Uns detalhes que tem para fazer nele, né? Mas em termos de pintura, isso aí mesmo. Não vou mexer mais, não. Mas é só acessório mesmo. Serginalda. Obrigadão, tamo junto. É nóis. Vou mostrar um pouco para vocês aqui da diferença do eixo. Olha lá, ó. Tá vendo? Ela é curtinha na frente. E lá atrás você vê. Lá de cá. Aqui dá para ver melhor. Olha lá. É um charme demais, cara. É muito top. Aqui por cima, aqui. Ela é fininha aqui, ó. Lá na frente, lá atrás dá uma... Uma deitada. Isso é doido. Top demais. É isso aí, galera. O vídeo foi esse. A gente vai trazer mais atualização do carro no canal. Quando ele for evoluir no projeto. Se não, já parceiro é o nosso. Vocês conhecem já. Tem mais três vídeos aí com ele já. Tem um fusco amarelo. Tem um fusco ferrujado. Tem uma Kombi também. Tem esse fusquinho aqui. Tem o Brava. Tem um Fit 147. É caro demais. E é isso aí, galera. Se inscreve no canal. Deixa aqui o like. Tamo junto. Falou. Em breve esse aqui vai aparecer também. Só ajeitando os detalhes. Não é não, xareca? É claro. É claro. É claro. Não, cadinha não. Como é, né, moça, hein. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí